No domingo pela manhã aconteceu a Corrida Rústica, 45 anos da 7ª Regional de Polícia Militar de Minas Gerais, em Divinópolis. Vários competidores da cidade e também da região e também participação dos militares. No masculino, no geral, quem acabou vencendo foi o Daniel Silva Costa, primeiro colocado, seguido de Everton Libero e Maicon Denis Teixeira. No feminino, quem venceu foi Patrícia Trindade Gomes Ferreira, Vandeleia Berger Cardeal e Mara Luísa Costa. Já na classificatória pela Polícia Militar, no masculino, Ramon Leone das Duarte Silva venceu e no feminino, Mara Luísa Costa.